Gente, ontem nós tentamos entrar em contato aqui com o presidente do Remo, tá? E pela resposta do presidente do Remo, se é uma coisa que eu sou bom, é de interpretação de texto, de corpo, né? O que é que o corpo tá falando? Olha que eu sou ligado nessa parada. Eu tenho, além de tudo, eu tenho um feeling. Já li e muito sobre isso. Pela resposta dele, né? Claro, o negócio tá andando, o Chico deve sair pro Remo, se nada der errado. Era aquilo que eu dizia, né? Pedrão, antes aqui, torcedor do Robro Negro, Pedro, Chico, se não der carrinho, não morder a grama, enfim, vai perder espaço. Perdeu espaço e nada melhor pra ele, eu já estava dizendo, com essa perda de espaço aqui agora, que ele vá para um clube, um clube bom, né? De aparecer um futebol com um gramado mais molhado, aquela coisa que lembra muito o Rio Grande do Sul pelos seus pampas, mas é a hora do Chico fazer esse corpo e voltar forte pra dentro do esporte, que tem espaço, é um guri muito bom, né? Profissional, e que precisa ter espaço, ter sequência nisso aí. Então, o presidente do Remo não quis gravar sobre essa negociação que tá em andamento, né? Inclusive, ele nos informou isso aí, e a gente aguarda, deseja só que isso dê certo mesmo, e que esse empresto seja lucrativo para o, no caso, o Chico. Pedro, e aí a gente já entra com o setor defensivo do esporte hoje, não tem muito o que falar não, né? A concorrência tá grande, tá o Sabino aí, o Galego ontem fez um gol massa, mais uma vez, tá jogando bem, tem suas fraquezas, né? Como eu já citei aqui, algumas fraquezas latentes, e Adriel só até câimbra teve, né? Na estreia do técnico, ou seja, tá correndo mais do que queria, mais do que devia, né? E o corpo preocupado, claro, porque tem sombra, né? Vamos dizer assim, hoje, em todos os lados que olhar pela zaga, tem. Então, isso é muito bom para todo mundo, né? E eu queria que você falasse do Chico também. É, então, hoje o esporte tem quatro zagueiros titulares, né, Alessandro? Adrielson, Maidana, Sabino e Rafael Thierry, no clássico contra o Náutico. Maidana e Adrielson saíram, entrou Sabino e Thierry, e a qualidade não caiu. Há muito tempo a gente não viu o esporte com quatro defensores com essa qualidade. Você entrar numa Série A desse jeito é muito bom. Entendeu? Ainda tem o Renzo aí da base, que eu acho que vai ser bom para ele estar nesse meio. E o Chico está precisando desse empréstimo. É um zagueiro canhoto, novo, que tem qualidade e vai disputar uma Série B por uma equipe paraense. A gente sabe que a torcida de Remo e Paissandu cobram muito, entendeu? Então vai ser um espaço legal para Chico demonstrar seu futebol. Vai disputar uma Série B que vai ser uma das mais difíceis de todos os tempos, com vários campeões brasileiros, Vasco, Cruzeiro, entendeu? Tem Goiás, tem Náutico, tem Vitória, tem Ponte Preta. Então vai ser muito complicado essa Série B e vai ser boa para o Chico. Muitas viagens, talvez ele pegando esse titular na equipe do Remo. Ele até volte para o esporte mais encorpado, volte mais experiente, como aconteceu com o Mikael, no Confiança, voltou mais seguro, com outros jogadores também do esporte que foram emprestados e voltaram. Então isso é muito bom. Antes do Remo, a Ponte Preta demonstrou interesse no Chico, acabou que o negócio não vingou. Mas agora a gente torce para que ele feche realmente com o Remo e consiga desenvolver o bom futebol, porque eu enxergo potencial no Chico. Zagueiro canhoto no futebol brasileiro é algo bem raro. Os clubes valorizam bastante. Então o Chico vai ter uma oportunidade de se preparar e voltar bem melhor para o ano que vem. Talvez até brigando por titularidade, talvez até assumindo esse lugar. Adrielso já foi emprestado, voltou. Everton Filipe, na época, foi emprestado, voltou. Então é um caminho interessante para esses jogadores. Sai, Jube e Pedrão agora foram para o Confiança, entendeu? Daniel Paulista acabou sendo demitido lá agora, mas os jogadores vão ficar. Espero que o novo treinador dê oportunidades. Mas o Chico é uma oportunidade de ouro. Ele não teria espaço no esporte esse ano, numa Série A. Não teria. Então para mim ia ser muito bom. Ia desanimar, ia abaixar a cabeça, sabe que não ia jogar direito. Sabino chegou com vontade de jogar. Estilo Durval, xerife, carranca mesmo, cara feia, mordendo grama. E é por aí. O Elton, há uma pena por um lado, mas a gente está vendo pelo lado positivo, do engrandecimento do Chico. É aquele passo, aspas, não estou dizendo isso do Remo, pelo amor de Deus, torcedores do Remo, que porventura venham ver esse vídeo. Dá um passinho para trás, porque cai de divisão, mas nesse sentido, se souber aproveitar esse time e maturar e transformar isso em carvão e energia, como eu brinquei ontem, prótons, nêutrons e elétrons vai voltar um baita de um jogador, um baita, porque tem cabeça boa, é responsável e tem futebol. Tem futebol, agora precisa rasgar mais, comer a grama e chegar junto. Tipo um Sabino, que chegou e já disse o que queria aqui. Não sei se você... Eu concordo com a sua opinião, com a opinião do Pedro. Eu, particularmente, gosto muito do Chico. Acredito que ele precisa ganhar mais uma casca. Realmente, era o momento de ele sair do esporte. Vai disputar uma divisão inferior, que é a Série B. Acredito que, pelo que eu vejo do Chico, ele tem chance, sim, de ser titular lá no Remo, mostrar desempenho e voltar para o esporte. Como o Pedro falou, o Adrielson já foi emprestado, o Mikael estava no confiança, voltou. É importante ter essa rodagem. Então, acredito que vai ser benéfica essa ida do jogador para a equipe do Remo. Pois é. Eu estou vendo alguns comentários aqui. Eu não vou citar nome nem nada, não. Mas ninguém está tratando o torcedor aqui como burro. Nem está botando o muro para ninguém, não. Pelo contrário. A gente abre espaço. A gente conversa. Já fiz programa aqui só para membros do canal, torcida. Pelo amor de Deus. Não vamos desvirtuar aqui a coisa, não. Pelo contrário. Logo, a gente, eu... E eu não iria admitir nunca. Se Pedro, Elton, eu ou qualquer pessoa que viesse aqui. Então, o programa é feito para o torcedor. Como é que a gente vai maltratar? E a gente não trata nem como torcedor. A gente trata como amigo, como colega, quando encontra a turma. John John ontem me deu uma capa, não sei o quê. Aí eu nem pedi. Eu botei o nome dele aqui. Ele ficou doidinho. Mandou cinco contos de noite. Negão, que negócio arretado. Enfim, é isso aí. O clima tem que ser por aí. Então, menos é mais. Quem aqui é dono da verdade, não é, Alessandro? A gente está passando a nossa impressão das situações. Tem gente que concorda, tem gente que discorda. O que não pode é ficar com insinuações de situações. Não, é, claro. Entendeu? Criando casos desnecessários. Então, a gente está aqui trabalhando sério. Tanto que tem vários torcedores que se dizem torcedores no canal, inclusive. Lenilda, entendeu? E várias pessoas que participam. Você, várias outras pessoas aqui também que vestem a camisa mesmo de torcedor. Já teve programa para torcedor aqui aberto para torcer. Você está vendo o seu formato para voltar. Então, não tem nada a ver. Todo mundo tem espaço. Todo mundo consome o programa que quer. Todo mundo tem a liberdade aí para tudo isso. Pois é. Então, pelo amor de Deus. E outra coisa. Ontem houve também meu... Enfim, vamos citar nome não. Mas só é bom o caso para citar para todo mundo. Ah, vocês... Como se tivesse uma soberba aqui no pré-jogo. Não. É porque eu imaginava e torcia pelo esporte para passar. Mas imaginava o normal. O esporte tenha mais elenco, mais time, mais força, mais camisa, mais tudo. O outro time daquele jeito. E em um momento teve soberba. O que aconteceu... E aí é onde entra e a gente precisa comunicar para o torcedor. O Linésio entrou aqui na nossa equipe. Ele não é comunicador. Ele não é formato de jornalismo e comunicação. Não. Ele é um... Como é que diz? Um youtuber, né? Muito bem, por sinal. Faz um trabalho massa no canal. Concedor do esporte, né? É. O Bruno Neves está aquele chato no bom sentido. E ele tem o Lep Canal Nerd. Que é para filmes séries, essa coisa toda. E o Linésio entrou na nossa equipe. Oficializei isso aqui. Com um condão, claro. Sabe muito futebol. Tem, tem, né? Sabe articular. Sabe, né? Tudo que a gente faz normalmente aqui. Mas ele entra com aquela vibe também. E principalmente do torcedor. Porque ele não pode tirar dele. É tipo Lenilda. Se eu tirar a vibe de torcedora de Lenilda, né? Vou perder de ganhar o comentário de Lenilda com essa propriedade. Não, Lenilda. Tem que ser torcedora e... Ex-jogadora e vestida. Como eu visto aqui. Às vezes eu tiro o agasalho de comunicador. Dou um muro aqui. Choro e grito. Dou porrada. Porque eu digo, agora vai falar o torcedor aqui. Pronto. E começa a transpirar aqui. A gente já sabe como eu estou. Então, só para dizer aqui que... Aspas. Todos têm o direito de opinar aqui. E se tiver uma opinião. Eu não tenho como dizer que Pedro está errado. É uma visão diferente. De ver o futebol. E eu com diferente eu aprendo. Ou reforço a minha opinião. Respeitando o Pedro, o Elton, quem quer que seja. Ou eu digo, caramba, que visão diferente. E mudo. Como eu já mudei no ar. E a participação do torcedor. Só para fechar aqui. A gente já falou do futebol. Mas a gente está perdendo esse tempo aqui. Investindo tempo. Para que não fique ruídos de comunicação aqui. Que não precisa. Canal aberto para o torcedor.